Lembra aquela noite O dia passou e você nem percebeu Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá, estava num simples sorriso que você não viu No abraço que você não aceitou Falando ao pé do ouvido você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome, mas não escutou Estava simplesmente sempre a te esperar Você estava ocupado demais pra notar E em cada detalhe dessa história Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Lembrando que a história continua A história continua O dia passou e você nem percebeu Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá Estava num simples sorriso que você não viu No abraço que você não aceitou Falando ao pé do ouvido você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome, mas não escutou Estava simplesmente sempre a te esperar Você estava ocupado demais pra notar E em cada detalhe dessa história Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Deus estava lá Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Lembrando que a história continua Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Deus estava lá Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Lembrando que a história continua 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 Deus Deus Mais uma vez Estou prostrado aos teus pés Reconhecendo a grandeza que tu és Reafirmando que sem ti Eu nada sou Pai Até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar O vento sopra O vento sopra como nunca me soprou A flecha que me perseguia me acertou O desespero viajante me visitou Senhor O que eu temi em minha vida aconteceu E o pior é que em silêncio tu permaneceu Fala comigo Deixando ainda mais difícil O meu caminhar Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas do teu trono Tu ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Pois eu sei que quando tu falas O mar se acalma O vento que continua rugindo Ele se cala Então fala Pra que eu possa Minha alma acalmar Minha alma acalmar Meu filho Meu filho Você sabendo disso agora Eu quero saber Por que tanta inquietação no teu viver Se tu me dizes que confia Em quem te faz vencer Filho Filho Fala pra mim Qual foi a vez que eu te deixei Qual foi o dia em que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que me chamastes e eu não cheguei Oh, filho Filho Qual foi o mar que por você eu não abri Qual foi a guerra que lutei e por você não venci Qual o momento que você gritou e eu não te socorri Sou teu amigo Quando me pedes pra te ouvir eu me inclino Quando não consegues nem falar eu ouço teu gemido E compreendo claramente O que queres dizer Que falo contigo Que falo contigo Sou eu quem te renovo no meio da prova Sou eu quem te acalmo quando você chora Sou eu quem te conheço por dentro e por fora Sou eu quem assino pela tua história Sou o teu abrigo Sou o teu amigo Eu sou o teu pai Sou o teu Deus Sou o teu Deus Tua resposta Eu sou o teu Deus Gosta Filho, eu sei muito bem o que é ser traído Eu já fui traído e mesmo assim chamei de amigo Ei, será que isso é motivo pra você parar? Ei, eu sei muito bem o que é ser abandonado Eu já tive uma multidão caminhando do lado Mas na hora que morri em um madeiro Dava pra colar nos dedos É natural no mundo aflições te alcançar Mas quem vencer o mundo não vai te abandonar Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade Mas com você, meu filho, eu vou passar E tudo isso é pra você chegar mais perto de mim Pra você aprender a descansar em mim Eu já fui humano e sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Ei, eu sei muito bem o que é ser abandonado Ei, eu sei muito bem o que é ser abandonado Ei, eu já tive uma multidão caminhando do lado Mas na hora que morri em um madeiro Dava pra colar nos dedos É natural no mundo aflições te alcançar Mas quem vencer o mundo não vai te abandonar Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade Mas com você, meu filho, eu vou passar E tudo isso é pra você chegar mais perto de mim Pra você aprender a descansar em mim Eu já fui humano e sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade Mas com você, meu filho, eu vou passar E tudo isso é pra você chegar mais perto de mim Pra você aprender a descansar em mim Eu já fui humano e sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Mais dependente Mais dependente Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro, os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Desde eu na direção do bar, não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro, os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Deixe eu na direção do barco E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Não velejo se você parar no meu espaço Perdeu o sono de novo Tão preocupado e ansioso Se vai dar certo e se não der O que você vai fazer? A incerteza abala a estrutura E consome a esperança Que tudo vai valer a pena Aprenda a confiar Sem questionar Sem reclamar Apenas confia Se Deus prometeu a você Não tem por que temer No tempo certo tudo vai acontecer Você vai ver O que Deus te falou Tá selado Já foi decretado Prepare o banquete pra comemorar Passaram céus e terra Mas suas promessas Ele não vai deixar passar Cada palavra dita Ele cumprirá Aprenda a confiar Sem questionar Sem reclamar Apenas confia Se Deus prometeu a você Não tem por que temer Não tem por que temer No tempo certo tudo vai acontecer Você vai ver O que Deus te falou Tá selado Tá selado Já foi decretado Prepare o banquete Prepare o banquete pra comemorar Passaram Passaram céus e terra Mas suas promessas Mas suas promessas Ele não vai deixar passar Cada palavra dita Cada palavra dita Ele cumprirá Acredita e não duvida Tem resposta Tem resposta Hoje pra tua vida Receba ânimo pra continuar Você irá vencer Deus manda eu te falar Acredita e não duvida Acredita e não duvida Acredita e não duvida Tem resposta Tem resposta Hoje pra tua vida Receba ânimo pra continuar Você irá vencer Deus manda eu te falar O que Deus te falou Tá selado Já foi decretado Prepare o banquete Pra comemorar Passaram céus e terra Mas suas promessas Mas suas promessas Ele não vai deixar passar Cada palavra dita Ele cumprirá Cada palavra dita Ele cumprirá Acredita Acredita Eu estou trabalhando Enquanto você chora Pois sou dono do tempo E se quiser Eu paro as horas Só pra te falar Descansa Porque se inquieta Tua alma Tanto assim Se eu já te falei Que o teu trabalho É confiar em mim Eu já te falei Eu já te falei Que em oculto Eu trabalho Que em meio ao silêncio As tuas feridas Eu saio Segura firme Em minhas mãos Vamos caminhar No caminho Eu tenho alguns segredos Pra te revelar Você lembra Você lembra das promessas Que um dia eu te fiz? Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia Pra te ver crescer Você lembra que um dia Te arrancaram do caminho Foi eu quem permiti Pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado Envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você A árvore seca vai florescer Ao cheiro das águas brotará As estações estão mudando E uma novidade acontecerá Eu estou cuidando de tudo Você não vai morrer O processo pode até te fazer chorar Mas eu estou aqui Eu estou cuidando de tudo 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 Filho, eu estou aqui Vim contigo conversar Teus gemidos Eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem Como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa pronta Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas foi eu quem permiti Mas foi eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas Eu vou te mostrar Jamais vou me esquecer E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filha Eu vou te exaltar Não há provação que dure para sempre Não há vento que eu não possa acalmar E em todas as horas eu estou presente O milagre você vai testemunhar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filha Eu vou te exaltar Depois da prova, filha Eu vou te exaltar Quem diria que as marcas que eu tenho O que o tempo te causou Te sustentariam Em meio aos vendavais Que você passou Quem diria que a tempestade Que enfrentou Ao amanhecer Te fariam de Deus Depender Quem diria que as guerras que você travou Eram partes do plano que Deus sonhou Quem diria que as rosas do teu jardim Seriam regadas Seriam regadas Com as suas lágrimas Mesmo ferido Quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado Mesmo cansado Caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz Mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Mesmo ferido Quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado Caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz Mas se recuperou Quem diria que o Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Quem diria que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Pode chorar Estou te consolando Pode chorar Tua alma estou curando Pode chorar Receba o abraço do Espírito Santo Pode chorar Estou te renovando Pode chorar Estou te levantando Pode chorar Estou enxugando o teu pranto E em meus braços Filho eu estou Te carregando Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Quem diria Acalma a tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer 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 Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entender Você não entende agora E quando Ele cuida E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças Para andar Para andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças para andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Deus cuidando está Tudo cuidando está Calma eu cheguei, de longe eu te ouvi Escutei o seu grito, vi o seu pedido e agora estou aqui Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Tá todo machucado, você deve estar cansado e por isso parou aqui Então olha pra mim, esquece o que passou Vou te ajudar, levanta, mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas, vou cuidar de você Ainda há saída, você não vai correr Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Então olha pra mim, esquece o que passou Vou te ajudar, vou te ajudar, levanta, mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas, vou cuidar de você Ainda há saída, você não vai morrer Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Eu não te deixo De você não desisto Você é importante para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro para mim Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Você não pode desistir Você não pode desistir Quem disse que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Quem diz que a história terminou? Certamente não conhece o poder de Deus Cala o inferno, abre os céus e morre a terra Se preciso monta uma operação de guerra Só pra dar vitória ao céu Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos céus E a palavra de ordem é vitória Tome posse do que é teu Vejo Deus guerreando na tua frente Derrubando grilhões, quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar No que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar Quem nunca viveu um céu de bronze Orou, mas Deus não deu sinal Eu já perdi longas noites de som Chorando, molhando em som Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos se envelhecendo Eu já sorri com a alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra e não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Ainda que o seu pai venha lhe abandonar E sua mãe lhe esquecer Eu sou teu Deus e não vou lhe desamparar Eu estou cuidando de você O meu controle, filho, é o mais perfeito Suas lágrimas não são em vão A última palavra eu quem determino Pode descansar o seu coração Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade que eu estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegra e não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo 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 Do nada, filho, eu faço tudo